Localizado numa esquina, num edifício de esquina, na principal avenida da cidade, na avenida mais valorizada. Agora eu quero te falar da condição de pagamento. Como é que você quer pagar? Diz pra mim. Eu não quero falar, eu quero que você me diga. Você quer dar uma entrada? Quer pagar o saldo parcelado direto com o vendedor? Você quer dar um imóvel? Você quer dar carro? Como você quer comprar? Eu tenho um apartamento nessa avenida, decorado, aliás, finamente decorado, na avenida do Birajara. Também conhecida como a avenida Santinha. Nesse edifício de esquina aqui, que a gente tá chegando e descendo com o drone. Localizado de esquina, com três dormitórios. Lindo, lindo, finamente decorado. Vamos entrar. Olha essa bancada branca em celestone. Olha essa parede toda revestida, com LED iluminando por cima. Sol batendo, clima bacana. Muito lindo, né? Mesa de jantar pra oito lugares. Bancada pra três pessoas. Sofazão, painel. Como eu te disse, de esquina. Olha a vista do pôr do sol e do mar. Tudo isso a gente tem. Bom gosto na escolha das cores. Essas persianas aqui são todas automáticas. No botãozinho sobe e dá churrasqueira. Bancada, cristaleira. Lecozinha toda montada. Eu adoro esses móveis cinza que combinam com esses elétrons em inox. Olha a máquina. Lave seco, aquecedor. Muito armário, muito projeto. Tudo muito bem projetado, muito bem executado. Piso porcelanato. Ali a gente passou e foi o lavabo. Aqui nós temos o banheiro social. Aqui à direita a gente tem um dormitório. No meio a gente tem mais um dormitório. E ainda a gente tem a suíte lá no fundo. Então são três dormitórios com três banheiros. Olha, essa é a suíte. Toda montada, os painéis em laca, TV, ar-condicionado, split. Muito top, né? Lembra que eu te falei como é que você pode pagar? Você que diz como você quer pagar. Uma entrada, um imóvel, um carro, saldo parcelado direto. E talvez custe muito menos do que você imagina. Obrigado por sua visita aqui. Meu nome é Geisel. Eu sou corretor de imóveis aqui no Litoral Norte. Assim como você, eu amo a praia. Ah, não esquece de deixar o like, de curtir, compartilhar e seguir as nossas redes sociais. Até daqui a pouco na próxima postagem.